Quando a gente tá numa live como essa, vale lembrar que todo mundo que passou aqui, que tá aqui agora, eu falo e falo isso no manhã pra cima, assim, é como se todo mundo aqui tivesse um pouquinho de luz. Quando a gente se une, a gente vira um farol. E aí tem muita gente em volta da gente, que eu sei que quando sair dessa live aqui, vai conversar com alguém e vai conectar outra luz. E vai conectar outra luz. E a gente vai acendendo mais luzinhas, porque a gente nunca sabe quando a gente tá sendo a luz no fim do túnel na vida de alguém. Então a gente não pode deixar de brilhar nunca. Porque não é sobre o brilho próprio, é sobre iluminar outras vidas. Então a gente tem que seguir espalhando a mensagem pra que a gente ilumine, às vezes, caminhos de pessoas que estão na sombra e nem sabem. Exatamente. E às vezes uma vírgula que você fale, que você ponha na palavra, você muda todo o contexto, impacta a pessoa, né? Como você impactou a minha vida hoje. Nossa senhora! Eu vou recortar só esse pedaço, tá? Ai, gente, não teve nada de live não, foi um minuto só. A Mari só falou uma frase e acabou. Não, passou assim, ó. E aliás, passou assim e passou muito rápido. Mari, quero te agradecer muito, de coração, do fundo do meu coração, em nome de todo mundo que tá vendo aqui, em nome de todo mundo que vai ver ainda, porque essa live eu vou deixar gravada e vai ficar no perfil. Muito, muito, muito obrigado por existir. Essa é a palavra. Muito obrigado por um dia ter entendido o problema e ter tido o estalo de resolver dessa maneira que você resolveu e essa maneira que você ajuda outras pessoas a resolverem também. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. E aí